Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui numa fazenda, fazenda não, numa madeireira, né? Aqui em Garatá, já estamos aí carregados de caixas de madeira. É a mesma carguinha que tá ali do lado, ó. Aquele reboque vermelho ali é o mesmo que o nosso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. São três caixas de madeira, hein? São caixas pesadas, hein? Carguinha com 23 toneladas. Pra nossa Scania IG 480 aí. Tá bonita no vinho, hein? Ó. Rodinha preta. Frente pretona, cor vinho escuro. Tá top demais, hein? Vamos alinhar aqui a direção. Que a gente já vai dar início aqui à viagem, né? Vambora? Já tô vendo um pipo aqui, ó. No poste ali de fiação, ó. Opa, vamos soltar aqui. Boa. Olha a pipa ali, ó. Verde, vermelho e amarelo, ó. Tem até pipa, cara, enroscada nos fios aqui. Pipa, papagaio, né? Não sei. Depende da região que você mora aí. Tem um nome, né? Deixa aí nos comentários aí. Agora aqui é uma saídinha complicada, hein, galera? Vou ter que fazer aqui com cuidado. Saídinha aqui da madeireira é apertada. Eu acho que vou ter que jogar bem aqui pra direita, ó. Matilde já tá ficando doidinho, ó. Vamos ver se vai agora. Tomar cuidado pra não enroscar ele no portão, ó. Eu acho que vai passar, hein. Vai passar de boa. Passou. Boa, Andrade. Pra quem gosta aí de estrada de terra, né? Já tem um trechinho bom aqui, ó. Areia fofa. O caminhão tá meio que sambando aqui. É, ó. Madeireira Ebut Gamer. Madeireira do Ebut, do homem aí. O homem é rico aqui no mapa, hein. Tem várias madeireiras, tem fazenda. Vambora. Olha só os troncos aí, já tudo cortado aqui. Mas aqui já deve ser um plantio já pra cortar, né? Os pinheiros aqui. Ó a plantação dos dois lados aqui, ó só. Aqueles pinheiros altos, né? Depois os caras vêm com a máquina, cortam esse lote e plantam. Plantam lá onde cortou, cortam esse lote aqui, plantam de novo, voltam e vai cortando, né? A fazenda aqui é grande, né? Madeireira, na verdade, grande pra caramba. E aqui tem mais, ó. Tem mais madeira aqui, ó. Pra alguém vir pegar aqui e transportar depois, ó. Olha a altura disso aí, ó. Aí vai ter que vir uns quatro caminhão aí pra levar. Vamos dar uma olhada? Vixe, acho que nem é carga pra nós. Tem que ser os brutos mesmo. Eita, eita, eita. Quase que tô perdendo o caminho aqui. Isso aqui com calma aqui, que aqui é estreito, hein? Parece que abriram o caminho aqui no meio de uma rocha, né? Ó, pedra dos dois lados, você tá doido, né? Lugarzinho estreito. Rapaz. Passamos, vambora. Tem um acesso aqui pra esquerda, mas a gente continua aqui pela direita. Vixe, agora... Agora a Scania chora. Que a sexta marcha aqui é o limite, ó. Tá indo bem. Não tá peidando nem pedindo mais. Tá na medida aqui, a sexta marcha. Já pegamos um trechinho aqui de asfalto, boa. Lembrando que o horário local aqui, galera, são... Deixa eu ver... 10 horas e 13 minutos. Rapaz, aí tá lento, né? Mas aqui é um trechinho aqui complicado também de ultrapassar. Uma faixa só pra ir, uma faixa só pra voltar. Cheio de curva. Trechinho complicado. Eita, o cara deu uma bugada ali. Pelo mapa aí no GPS, a gente tá chegando aí perto da rodovia, hein? A Mercedona aí, ó. A Mercedona aí é a famosa Mercedona de feirante, né? Todo feirante aí que compra o caminhão, pega uma Mercedona dessa aí. Virem à direita. Boa, Matilde. Vamos pegar a tal da rodovia agora. Bora, amigão. Deixa esse amigão aí. Estacionou na nossa frente, velho. Tá doido? Vamos 70 km aí, aqui de Igaratá até Hortolândia, que é o nosso destino aí. A gente vai fazer a nossa entrega no cliente. Deixa eu ver se tem mais informações aqui. Não tem informações ali da carga, que estranho, hein? Deixa eu ver aqui no game. Deixa eu fazer a entrega em Hortolândia na empresa Wabcom. Vai passar por Campinas, né? A gente vai passar por Atibaia, Campinas. Fazer a entrega lá em Hortolândia. Galera, já vai deixando um like aí, tá? Pra dar aquela forma fortalecida, aquela moral. Você que tá assistindo aí, é novo no canal, não é inscrito, já se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho também pra você receber todas as notificações aí dos vídeos. E seja bem-vindo, né? Comenta aí de onde que você tá assistindo, de qual cidade que você tá falando, o seu nome. Deixa aí nos comentários que eu vou deixar um salve pra você, beleza? E seja bem-vindo. E seja bem-vindo. Gostosinha essa Scania aqui de dirigir, viu? O somzinho também dela é bacana. Muito toque. Enfim, é um motoqueiro que anda, hein? Esse aí sentou o pé. Galera pergunta, né? Como é que coloca a mão no game, né? Tem alguns comentários aí, galera, perguntando. Como é que eu coloco a mão no game? Essa mão aqui não é mod, galera. Essa mão aqui é minha mão, né? O que vocês estão assistindo aqui, que vocês muitas vezes não entendem, é que isso aqui é um cockpit. Você tem uma tela, uma tela aqui no meio e outra tela aqui à esquerda. São três telas. Meu volante fixo aqui na base aqui do cockpit de alumínio, a botão box. Meu câmbio aqui, ó. Da Thrustmaster. E aqui embaixo, aqui, eu pintei tudo de preto a parede, né? Eu coloquei esse cockpit que tá encostado numa parede. A parede era branca. Pra dar um efeito melhor que o que eu fiz. Eu pintei toda a parede de preto. Essa aqui é uma bezel free. Pra dar uma disfarçada na divisão do monitor. Você pode pesquisar aí por bezel free caseira. O pessoal aí vai baixar os vídeos aí de como o pessoal pega esse, acha esse material aí. Corta e coloca ali na posição certa. Pra dar o efeito. Opa. Parece que a gente pega o amigo ali. Vamos ver se a gente já faz uma ultrapassagem aqui, ó. Olha o frango assado aí, ó. Parada do frango. Show, hein? Eita, tô bem acima da velocidade aqui já, hein? Acho que deve ser uns noventinha aqui. A gente tá cento e três, ó. Noventa ou oitenta aqui, deixa eu ver. Quarenta ali é no acesso, né? Não é na pista. Fica no motoqueiro. Não, não era motoqueiro, não era o motorzinho do Gol ali, ó. Vou ficar aqui pra direita. Bonita a nossa escane, hein? Cê tá doido. Ó. Show, hein? Opa, opa. Opa. Dá pra dirigir, anda olhando pra trás não, né? Perigoso. Faltando aí cinquenta km até nosso cliente. Ainda bem que o cara teve consciência e saiu da frente da carreta, né, amigão? E aí ia gastar o freio ali. E aí ia gastar o freio ali. Nossa, agora o trânsito ficou carregado, hein? Você vê que tem bloqueio aí, ou blitz de polícia aí na frente, ó? Né, a polícia rodoviária, a galera freia demais. Fica com medo dos clientes, das polícia aqui, ó. Não adianta que o cara põe o carro aqui, né? E põe o radar a um quilômetro pra frente. Aí cê sai daqui acelerando, toma a multa lá na frente. Não adianta nada. Cê acha que o cara vai pôr a viatura ali, com a sirene ligada, pra você ver de longe e vai pôr o radar? Não vai, né? Aí vai ficar fácil pra você chegar ali e escapar do radar. O cara vai pôr o radar mais pra frente. Ou já pôs bem mais pra trás, né? Quando cê chega ali, ele já sabe que você tomou multa ali pela câmera e já manda separar, né? Eita, tem uma fuqueta fumaçando aí, ó. Olha lá. Eita, foi só o pó da radiola pros quinhentos. Entra pra cá, mas a carreta entrou. Pra ultrapassar ela, a gente vai pra faixa da direita. Já foi, de boa. Obrigado, Kiu. Controle de cruzeiro aqui, dá uma descansada na perna, né? E dá ágil à frente. Passar na cobrança automática. Vamos lá do canto ali que tá mais vazia, né? Nem precisava, na verdade, né? Porque cobrança automática aqui nem fila a forma, na verdade, né? A galera só reduz a velocidade ali, em quarentinha, sessenta, vai embora. Olha só, que bonito, esse aqui é à esquerda, hein? Tá aqui atrás dele, ó, que vai virar a faixa dupla. Tá dando 35 km aí até Hortolândia, hein? Horário local agora, dez e quarenta. Esse relógio aqui grandão, ó, eu preciso arrumar. Esse relógio grandão aqui, quinze e cinquenta e um. É o horário que eu tô gravando o vídeo aqui da vida real. Mas tem um pequenininho aqui, ó, que tá dez e quarenta e três agora. Eu preciso inverter, passar esse pequenininho aqui pra cima. E o tempo real, deixar ele bem pequenininho pra minha referência, né? E pra vocês aí que acompanham o game, o que interessa é o horário do dia aqui dentro do game, né? Pra vocês acompanharem aí a viagem, o tempo de entrega, tudo certinho. E a viagem, o tempo de entrega, tudo certinho. O carinha aí na frente tá andando bem, tá uma noventinha, ó. Tá acompanhando ele a noventa km por hora. Tá andando aí no limite da via. Tá andando aí no limite da via. Tá andando aí no limite da via. Tá e aí? Tchau, tchau. Dá uma segurada aqui no com o freio motor, que é a descidinha aqui. Tá brabo, hein? Tchau, tchau. Nossa, como tá carregado o trânsito. E olha aí, quem gosta de ver esses detalhes aqui na viagem... Eita, eita, segura. Nossa. Olhando o reboque acidentado ali, quase que a gente vira o próximo reboque, né? Acidentado. Pra o cara passar. Bora, amigão. Ia comentar quem gosta de ver esses detalhes que eu passo sempre, né? De carreta tombada, caminhão. O que eu passo e não comento é o Will, né? Vou dar um abraço aí pro Will. Tá sempre comentando aí também. Né, Will? O Will sabe, é ele que é o cara, o homem, o detalhista das viagens. E aí, Will? Vamos lá. Vamos lá. Vamos reduzir um pouquinho, né? Tem uma curvinha perigosa lá na frente. Bom, aqui a gente já está bem tranquilo aqui na velocidade. Estamos chegando em Campinas, hein, galera? Estou vendo as placas aqui de Campinas. Nosso cliente fica ali em Hortolândia depois de Campinas. Está faltando aí 16 km até o cliente. Estamos bem perto. Então, agora é só tomar cuidado aí para chegar com segurança. Agradecer a galera aí que tem apoiado o canal aí, que virou membro. Eu sempre deixo o nome da galera aí na descrição agora dos vídeos, tá? Galera que é membro do canal. Vou dar um grande abraço aí para vocês e agradecer de coração o apoio de vocês aí, que é muito importante, tá, galera? Como eu falo sempre, o YouTube não tem uma boa remuneração, vamos dizer assim, por visualizações, né? Ainda mais o meu canal que não é, apesar de ter crescido bastante, não é um canal que eu considero grande, né? É um canal, assim, de pequeno para médio porte. Então, o pessoal que aí se tornou membro aí, tem contribuído mensalmente, ele tem ajudado demais. Vamos agradecer aí, mais uma vez, o pessoal aí que é membro. Eu preciso criar um grupo aí, no WhatsApp, no Discord, para reunir essa galera aí e começar a marcar aí umas viagens aí online, né? Preciso providenciar isso daí para dar um retorno para vocês, é um agradecimento. E olha essa cegonha aí, tá top, hein? Tá levando umas Duster. Renault Duster. Agora, vou ficar prestando mais atenção agora no GPS, porque a gente já está chegando bem em Campinas aqui. Não sei se a gente precisa pegar alguma saída aí na frente. Só prestar atenção no GPS agora, ó. E a Matilde, né? Escutar que a Matilde vai falar também. E a Matilde, né? E a Matilde vai falar também. Deixa eu travar aqui para a gente descansar um pouquinho, né? Controle de cruzeiro, é sempre bom usar a tecnologia aí do caminhão, né? Ó, estou na versão agora 1.46, ó. Estou numa descida agora. Quando ele vai ganhar um pouco mais de velocidade do que eu travei aqui, ele freia sozinho, acelera e freia. Para manter ali 83 km constante, né? Na maior parte do tempo. Só que na versão 1.47, o que foi adicionado? Um controle e um sensor, vamos dizer assim, do carro da frente. Porque assim, eu estou aqui no controle de cruzeiro, mas se eu me aproximar do carro da frente, ele vai bater, tá? Ele não vai frear, se ele vai manter aqueles, ele vai tentar manter aqueles 80 km e vai bater, se o cara parar na nossa frente, ele vai dar uma pancada a 80 km. Agora, na versão 1.47, ele tem um sensor, você pode configurar a distância, que ele vai estar monitorando para começar a frenagem segura do veículo da frente, né? Então, ele vai evitar a colisão. Olha que trechinho bravo esse, hein? Olha que trechinho bravo esse, olha que trechinho bravo esse, olha que trechinho bravo esse. Falta 5 km para chegar no cliente, você pega uma ladeira dessa, meu Deus, hein? Aí virou uma eternidade. Já vai dar uma afunilada na via. Então, ultrapassa aqui o reboque da Primor, Primor Estratégias para o Transporte. Estratégias para os transportes, aí deve ser a empresa do professor Luxemburgo, estrategista. Para a passagem concluída com sucesso. Saída aí Sorocaba, Jundiaí e São Paulo. Acho que a gente mantém aqui, né? Opa, que isso, amigão? Você tá doido? O cara cruzou na nossa frente ali sem... Sem medo nenhum, cara. Você é maluco, amigão. Nós estamos entrando em Campinas agora, hein? Sempre tem essa viatura parada aqui, olha, nessa entradinha aqui de Campinas. Campinas? O pari é nosso, mas... Eu vi que não vem ninguém, vambora. Mesmo assim, galera, pari... Pari é para parar, mesmo que não venha carro... Placa de pari é para ser respeitada. Se você não para ali, mesmo não vindo carro, você tá sujeito a um outro. Né? A verdade é essa. O nosso cliente já tá aqui à direita, ó. Como eu tô vendo ali, ó. Wabicom. Wabicom ou Wabicom? Essa empresa aqui, ó. Esse portãozinho aí. Vamos ver onde que é a entrada agora. Vai ser ali na frente. Aqui, ó. Não, é Wabicom. Não é Wabicom, não. É Wabicom. Finalmente chegamos. Finalmente, Matilde. Você tá me chamando de lerdo? É isso? Boa, Matilde. Aí você perdeu o respeito. É essa aqui, ó. Tem outra empresa aqui do lado também. Dá para confundir a entrada, mas é essa aqui. Vambora. Cuidado para não pegar o portãozinho. Vamos ver onde é que a gente vai parar o bruto aqui, né? Vamos fazer aqui a interação aqui da documentação. E vamos ver onde que é a vaga. Bora lá. Deixando um galpão aqui. À direita. Aí as docas ficam aqui à direita. Pelo menos tem bastante espaço, né? Gente, a gente vai parar aqui, ó. Nessa doca aqui que o amigão já tá esperando aí com a prancheta. Vamos manobrar aqui. Eita, deu um L na carreta? Não, né? Deixa eu ver. Deu L mesmo na carreta, hein? Pera aí. Vamos para cá, então. E a gente já... Tenta fazer a manobra por aqui. E aí. Morreu? Morreu? Oxe. E eu acho que eu fico fazendo cagada aqui, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver só como é que tá ficando isso. É, tá indo certo. O que tá enroscando? Tava indo bem. Apreciei que depois começou a enroscar. Agora a gente puxa pra frente e dá uma ajeitada. É, vou ter que ajeitar bem mais ainda. Ficou bem fora. Vambora, 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 vambora. Vai dar bom. Estacionar naquela doca ali, ó. Caminhãozinho aqui pra atrapalhar a nós, né? Tá pra variar. Pé da boa, hein? Pé da boa, hein? Ah, ficou na medida, hein? Vamos ver. Vou desligar aqui o bruto. Vamos ver. Ó, ficou na medida, hein, Andrade? Cê tá doido? Andrade tá ficando bom, hein? Pouquinho, pouquinho aí o Andrade tá ficando bom, hein? Se tiver uma outra escola virtual aí pra me fornecer uma carta aí, uma carta aí de motorista de caminhão, tô aí pra fazer o teste. Beleza, galera? Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, se inscreva no canal e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!